Timba-e-gundi-ca-e-ra Timba-e-ra-mama-e-ra 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 Arundara-e-ra 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 Desde lá quando me furaram A primeira bola no meio da rua A minha terra quer dizer Juazeiro quando se dá Ao mesmo tempo e doa-sul Desde lá quando me furaram A primeira bola no meio da rua A minha terra quer dizer Juazeiro quando se dá Ao mesmo tempo e doa-sul Uh-uh-uh A vizinha tem vidraças, tem sim senhor Uh-uh-uh A vizinha tem vidraças, tem sim senhor Aos meus olhos bola a rua Campo, sigo jogando porque eu que sei o que sou Fui me rebolo pra continuar Menino como a rua que continua Uma pelada E a vida que há no menino atrás da bola Para carro, para tudo Quando já não há tempo Para pito, para grito E o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora E o menino deixa a vida da bola E o menino deixa a vida da bola Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua Na minha terra A minha terra quer dizer Juazeiro Onde se dá ao mesmo tempo e doa-sul Uh-uh-uh A vizinha tem vidraças, tem sim senhor Uh-uh-uh A vizinha tem vidraças, tem sim senhor Aos meus olhos bola a rua Campo, sigo jogando porque eu que sei o que sou E me rebola pra continuar Menino como a rua que continua Uma pelada E a vida que há no menino atrás da bola Para carro, para tudo Quando já não há tempo Para pito, para grito E o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora